Aí Bingo! Abriu, abriu, abriu a porteira, abriu pra fora, pego o negócio, até brava, bora e compre... Ah, 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 tudo demais, Pingo! Adalto Severo Um dos maiores nomes da modalidade gutiano, Fabiano Pingo Conceição de Piracicaba Ele que é pique campeão em Barreto, pique campeão em Colorado Campeão da Expo Fernandópolis Moreira Boa noite, compaio